Oi meus amores, boa noite. Gente, eu passei aqui pra fazer uma resenha rapidinho da Dona Rúbia. Alguém ligou, acho que eles estão com um grupo agora lá, né? E encomendaram um pudim de leite, não foi um pudim de minuto, gente. Um pudim de leite e pediram pra que Dona Rúbia fosse entregar. Aliás, pediram pra ir até a casa dela, mas ela falou que ela tava sem seu tião. Seu tião não tava lá, ela tava sem seu tião. E a casa tava bagunçada e não poderia receber visita, mas que ela ia até a casa da pessoa pra receber. Aliás, pra fazer a entrega, né gente? Quando chegou lá o povo... E aí gente, a mesa tava farturenta. Minha mesa tá vazia, porque eu acabei de arrumar. Dona Rúbia cresceu, aquele olho de pimenta. Aquele olho de pimenta que eu falo que ela tem, olho de pimenta. E falou assim, suas mesas é sempre assim, cheia. Aí as mulheres falaram assim, é, nossas mesas, a nossa mesa aqui de casa é sempre assim, cheia. É igual lá em casa, farta tudo. De fartura não tem nada, farta tudo. Quando junta todo mundo, eu escondo até as bananas das crianças. Não foi assim que ela falou, mas eu tô falando, gente. Lê em casa também é uma farta tudo. Que eu divido uma marmita com o Tonho de tanta moquiranagem que eu sou. Aí tornou a olhar pra mesa e falou assim, hum, tem o que eu gosto. Eu só vou sair daqui quando eu comer. Sabe o que que é, gente? Adivinha, adivinha. É pastel. Ó, Tonho, pode fazer suas compras que eu vou ficar aqui. Eu só vou sair daqui depois que eu encher meu bucho, porque lá em casa farta tudo. E Dona Rúbia lá se foi, né? Encheu o bucho, ó. Ó. Só que o meu bucho tem que esticar assim, né? Pra ficar igual o bucho dela. E Dona Rúbia ficou lá com o seu buchão assim. Desse tamanho assim, ó. E Dona Rúbia lá e foi embora assim, ó. Ai. Tô com comida pra dois dias. Tô com comida, tô de barriga cheia pra dois dias. Vou ficar dois dias sem comer. Coitada do Tonho. Vai comer em paz nessa noite. Porque Dona Rúbia saiu de bucho cheio, gente. Dona Rúbia tá buchuda de comida. Porque, diz ela que quando na casa dela que junta o povo, é uma farta tudo. E na casa do povo, gente, a mesa tava uma fartura. Gente, a minha mesa não tá farta. Porque eu cheguei do meu trabalho agora há pouco. Tô preparando o jantar. Tá aqui. Tô preparando. Mas, com certeza, mais tarde a minha mesa vai tá farta. Mas, é farta mesmo. Não é farta tudo, não. Porque, graças a Deus, na minha casa, Deus sempre multiplica. Entendeu? Nós não temos miserê, não. Entendeu? A gente come. A gente tem as coisas da gente. A gente tem... Nós temos as nossas economias. Mas, no meio de alimentação, gente, a gente não guarda dinheiro, não. A gente come mesmo. Não deixa faltar nada pras crianças. Né? Tem gente que fala que eu tenho a casa cheia de filhos. Não, gente. Três filhos é o normal. Entendeu? Casa cheia de filhos. Eu acredito que seja mais de cinco filhos. Entendeu? E outra coisa. Se os pais podem alimentar, eles têm o tanto que eles quiserem. Igual Patrícia Bravanel falou que quer ter... Tá planejando o quarto filho. Se ela tem condições de ter mais filhos, porque financeiramente ela tem... Ela pode ter até mil filhos, mil babás, porque ela tem quem cuida, né? Mas, a gente que é pobre, não pode ter esse tanto. Mas, eu tenho três filhos e são muito bem cuidados e muito bem alimentados. Então, aqui em casa, não farta nada. Aqui em casa, é uma fartura. Glória a Deus. Aleluia. Beijo, gente. Boa noite. Meu nome é Rose Franco, do canal Casa e Vida de Faxineira. É só uma resenhazinha para melhorar a noite aí. Beijos, beijos, beijos. Beijo, meu amor. Fui. Tchau.